Vale a pena vir, certo? O pessoal já tá fazendo fila. Já estão aqui alguns like aqui embaixo. Não só tem like. Oiê! E aí, tudo bem, gente? Olha só, tô aqui na cozinha hoje. Queria fazer com vocês e compartilhar umas receitas de suco natural. Esses sucos que tem aproveitado agora que é verão e tá todo mundo fazendo. E eu particularmente gosto bastante. Sempre faço quando posso. E assim, apesar de não estar quente aqui como vocês têm suportado o calor por aí pelo Brasil. Mas eu gosto muito de aproveitar e tomar bastante suco. De qualquer forma. Então eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou fazer três sucos diferentes. Um pra de manhã, tipo, pra quando for fazer exercício, ele é mais energético. Um outro detox, né? Que chama. E um normal. Um sei lá o quê, do que que é. Mas é um suco natural com verduras e frutas. Olha só. Eu separei já as coisas aqui. Tá tudo meio que espalhado pela minha pia e fogão. E eu vou começar por um. Vou explicando o que eu coloco e falo pra vocês. Deu uma organizada mais ou menos pra o primeiro que eu vou usar. Tá meio uma poluição aqui de frutas e verduras. Mas eu vou tentar explicar o que que eu vou usar agora. Pra esse energético que eu falei que é uma bomba pra, sei lá, fazer exercício, sair de manhã, como café da manhã também. Eu preciso de uma banana congelada, tá? Aqui tem uma banana congelada. Vamos eliminar a banana daqui. Uma banana congelada. Eu preciso de duas colheres bem cheias. De pasta de amendoim. Eu sei que tem, esse aqui é o que eu uso, mas eu sei que tem no Brasil a da marca da Paçoquinha agora. Eu vi, na verdade, no mercado brasileiro daqui. Então, eu sei que vai ter aí, com certeza, né? Então, é uma pasta... Essa aqui é com pouco açúcar e menos sal também. Diz o que tá escrito ali, né? Deixa eu só separar isso aqui. Aí é que eu vou acrescentar. Eu preciso de... Você pode colocar, se você não quiser e não gosta, de iogurte grego. Pode colocar um de vanila ou... Que seja alguma coisa light, né? Duas colheres também. Duas e meia. É que eu gosto. Então, você coloca isso. E leite. Leite não precisa ser muito. Pode ser meio copo ou até menos. Mais ou menos isso. Não, tem 100 ml ali, tá dizendo. Mais ou menos. E aí é só bater. Aí eu mostro pra... Eu não tenho... Você pode fazer no liquidificador, tá, gente? É que eu não tenho liquidificador. Então, eu vou fazer no mix tudo. Então, vamos lá fazer barulho. Pronto. Aqui tá, ó. Mostrar pra vocês. Ele fica bem grosso. Na verdade, é quase uma vitamina. Um smoothie. Do que um suco, suco mesmo. Mas esse é energético. Ele já fica doce por causa da... Do amêndoa. Do amendoim, né? Então, assim... Mas fica muito bom. Vale a pena testar, hein? Pro segundo suco. Esse é meu favorito, na verdade. Eu vou precisar de abacaxi. Minha mão tá limpa, tá, gente? Eu lavei muitas, muitas vezes já. Eu tava lavando a louça de novo. Agora, pô. Eu preciso de abacaxi. Eu vou colocar três pedacinhos. Porque eu vou fazer só um copo. Então, eu não preciso de muito. Gengibre fresco. Gosto de gengibre. Nesse, eu posso colocar menta. Porque abacaxi e menta combinam muito. Esse é detox. Então, assim... Ele é muito gostoso. Fica muito bom. Eu sei que não é fácil achar aí no Brasil. Chama mirtilo em português. Mas é muito popular falar que é blueberry. São essas frutinhas vermelhas. Essa, na verdade, é azul. Elas são muito boas. E elas são antioxidantes. Então, assim, se você não achar fresca, pode tentar colocar congelado. Quando eu não tenho fresca, eu uso, geralmente, congelado. Faz o mesmo efeito. Não tem problema nenhum. Vou colocar um pouquinho. Aqui. Suficiente. E detalhe, gente. Eu não acrescento açúcar em nenhum desses tipos, esses sucos. Porque não precisa. As frutas já são doces, né? Aí eu coloco uma colher, mais ou menos, de iogurte. O que está em meia. Iogurte grego, certo? Ou normal. Desde que seja natural. Sem sabor. E um pouco de leite. Aí vamos mexer. Pode pôr para enfeitar, sim, uma folhinha de limão. E aí está. Mais um. Agora vamos para o último, que é um suco geral, ou antioxidante, ou natural, ou normal, ou do jeito que vocês quiserem. Vamos lá? Tá, agora vamos lá para o terceiro, então, suco. Então, geralmente você pode criar o que você quiser, certo? Então, eu criei esse, vendo todas as receitas e fui tentando fazer uma mistura. Eu vou colocar abacaxi, que eu amo abacaxi. Então, eu gosto bastante. Eu vou acrescentar também gengibre no meu, porque eu gosto de gengibre. E tem uma coisa que eu não gosto, mas dizem que faz muito bem comer, que também usa muito em receitas de sopa para a dieta. Eu lembro, eu tenho pavor de salsão, gente. Não gosto, não suporto. Mas eu estou tentando aprender a comer de um pouquinho ou outro, porque minha mãe fazia dieta, fazia sopa, e a casa ficava empesteada com esse cheiro de salsão. Então, eu tenho pavor até hoje. Mas eu vou colocar, porque a gente tem que aprender a comer de tudo, certo? E aí, eu vou colocar couve. Esse couve aqui, aqui tem vários tipos de couve, mas não tem como no Brasil. Então, eu achei esse couve super verde, e quanto mais verde, melhor, certo? Tem mais nutrientes. E eu vou usar esse couve aqui, ó. Eu vou usar também a espinafre. Esse chama Baby Espinafre, de pequenininho, né, de bebê. E eu vou acrescentando conforme eu vou fazendo, porque como tem muita coisa seca aqui, o meu mix não pega direito. Pra dar o molhadinho, eu vou usar água de coco. Infelizmente, aqui eu não tenho água de coco natural, não consigo achar. Então, eu compro esse. Eu tento procurar o que tem menos açúcar, o que tem menos conservante. E pra poder tentar ser o mais natural possível, né, e mais saudável. Mas eu vou tentar, vou usar esse aqui. Vou colocar um pouquinho. Acho que tá bom. Vamos acrescentando. E vamos misturando. E eu vou acrescentar isso aqui também. Vamos ver se eu vou precisar de mais abacaxi também. Vamos lá. Ele ficou grosso. Deixa eu virar vocês pra mim. Então, olha aqui. Agora eu queria mostrar, falar com vocês enquanto acaba o filme. Vou mostrando pra vocês o vídeo. Esse é meu último. Eu não tenho nome pra isso, mas é uma mistura. É fácil de fazer, é saudável. Mas uma dica também é que, assim, quando você tiver fazer esse tipo de suco, assim, com espinafre, com couve e tudo mais. Você pode peneirar, se você não gosta de sentir o gostinho do couve, né, que ainda fica um pouco mostrando. Você sente, né, o pedacinho. Você pode peneirar pra ficar mais gostoso. E outra coisa é fazer e beber logo, porque tende a dizer que tende a evaporar os nutrientes. Na verdade, você fica só com um suco normal e não pega nenhum nutriente se você não toma na hora. Deixar na geladeira por muitas horas. Então, esse tipo de suco é melhor mesmo que seja feito na hora, ser tomado na hora. E você aproveita mais das vitaminas e nutrientes. Então, gente, valeu por ficar comigo. Espero que seja uma boa dica, que tentem em casa. Aproveitem, dêem uma checada no Facebook, no meu Facebook. Aqui embaixo na descrição tem o link. Entrem, gostem da página, curtam a página pra receber informações. A gente pode trocar e-mails, mensagens por lá também, se vocês têm alguma dúvida. Tem alguma ideia pra me dar, pra poder fazer filmes, pra fazer outras filmagens. Ou se quer que eu tente alguma coisa diferente de comida. Tentem, entrem lá, compartilhem, dêem um like pra poder fazer uma divulgação do meu canal. Obrigada por mais uma vez, por estar comigo. E beijo imenso, até mais, tchau! Olha, esqueci de falar, tava falando, falando, falando e esqueci de mostrar que eu bebo, gente. Eu tomo tudo. Vou mostrar que eu tô tomando. É que eu já tomei o de banana, enquanto fazia os outros. E agora eu tô super cheia, mas é bom. Muito bom. Claro que é aquela história, tem que peneirar. E eu prefiro peneirado, na verdade, do que assim direto. Porque você sente o grosso do couve. Mas, bom apetite e até mais. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.